Olá pessoal Nós vamos aprender a fazer Boi Uma obra que nós temos muita linda Que também tem um amigo Vamos aprender a fazer Música 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 Nós vamos fazer Como aqui e lá o nosso Dois dias Primeiro vamos fazer Um parque Vamos fazer um pouco de alírio aí fazer Um A parte do corpore Vamos fazer E assim Vamos fazer Vamos fazer Um pouco de alírio aí fazer A parte do corpore Vamos fazer A parte do corpore Vamos fazer A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore Assim também E você Vai aqui Esse é o nosso A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore Pronto Aí a gente Prega um pouco aqui Um pouco Um pouco Um pouco E bota tudo embaixo do corpore A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore E faz um pouco aqui A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore A parte do corpore E a parte do corpore É a quantidade certa A gente vai fazer A gente vai fazer A gente vai escaldar E vai fazer A gente vai fazer Um chifre Um chifre Um chifre Um chifre Você precisa de um palitinho A gente vai ajeitar E a gente vai ajeitar A gente vai ajeitar E a gente vai ajeitar A parte do corpore Na parte do corpore Que você não consegue fazer O negócio Aí Pronto Está pronta a cabeça Agora nós vamos fazer Os olhos A gente vai ajeitar Assim Ó A gente vai ajeitar 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 Aí você pega a gila e você faz a bola e a bola tem que virar. Tá ficando grande. Aí você faz a bola e você vai abrir aqui para fazer a boquinha do bolo. Você pode fazer de qual jeito você quiser, tá bom? Você é só fazer um buraco aqui. Aí você faz o negócio. Olha o meu moço de três olhos e quatro. Olha o que quatro olhos que ela está fazendo. Vai ficar bem fresco. Aí a gente bota aqui a língua. Um narinho. Dois narinhos. Aí a gente conecta aqui. Uma releitura que estamos fazendo do mestre Itália. Olha o meu moço. Olha o mestre Zé. Ele bota a engraçada. Tá até estranho. Aí depois da gente fazer a cabeça. A gente vai fazer as pés. As pés. As pés. Agora nós estamos fazendo as pés. As pés. As pés. As pés. Olha como fica. Aí você agora pega aqui e faz na roda. am? Eu. 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 Música Música Agora eu terminei, a perna ficou meio... Fica naquilo Fica naquilo Fica naquilo Já tá quase terminando Cuidado, esse gato já fez minha caminhada, já deu a perna Aqui já tô terminando a perna Pode fazer o carro E prontinho Agora é só encaixar Agora Olha, o que ficou O que a gente tá faltando? Tá faltando o rabo, né? Porque como que seria um boi sem o rabo? E também o homem É, e também o homem É, e também o homem que é muito fácil Primeiro vamos fazer a pernauda E o rabo Uma parte Mais grossa E a outra fina A parte grossa A parte grossa E a pernauda 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 Está pronto o nosso boi Agora nós só vamos Vamos fazer Sabe o que? Mas primeiro do homem, terminamos fazer um negócio para ele sentar aqui e não esquecer de um homem. Ah, cela! Sim, cela! Bora fazer a gente, olha aqui, olha, o negócio de fazer, roda, aí você amassa, 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 olha o que é isso aí, aí você bota aqui e pronto! Agora, você só vai vir aqui para a cela de verdade, e tá pronto, agora é só agir para a cela de verdade, e tá pronto, agora é só agir para a cela de verdade, e que é o homem, o homem. Agora nós vamos aqui para o homem, primeiro a cabeça, aqui a cabeça do homem, aí nós fazemos um chapéuzinho da cabeça do homem, aquele chapéuzinho que o povo do agosto tem isso, sabe? Aí, você faz o homem assim, e com o vacuna, olha que é lindo o médico, aí você bota assim, você faz na cara dele uma carinha de nada, porque ele está bom aí. Agora a gente faz o corpo do boi, e é o corpo do boi, eita, é o corpo da pessoa mesmo, assim, eu me esqueci, e aqui ó, fizemos o corpo dele. Agora só falta o cabelo dos braços, e a perna. E está pronto! E a gente terminou o nosso boi, olha como bonito! Oitá! O boi morreu! Oitá! O boi morreu! Ficou bonito, né? Agora vamos esperar se pegar! O roba o se pegou ok? Opa! neighbor? Amém.